Iniciei a minha vida como atleta e como aluno do IFPB em 2004, nessa quadra aqui, pelo Handball da Paraíba. A primeira participação como atleta foi em 2004, no Belém do Pará, quando os Jogos Regionais ainda eram feitos entre o Norte e o Nordeste. De 2004 a 2010, participamos de inúmeras competições, os quais nos levaram a lugares importantes no pódio, fruto do nosso empenho e dedicação. Dentro dos sete anos de trabalho e dedicação ao esporte, ao Handball na Paraíba, pude perceber a importância e a evolução que os Jogos Regionais tiveram para nós, como atletas. Os quais nos motivavam a cada dia a treinar cada vez mais e a buscar melhores resultados, visando uma competição que era tão rara de acontecer, uma vez que só acontecia uma vez por ano, mas que tinha uma importância tão fundamental para nós, já que nós treinávamos e buscávamos durante todo o ano aquela competição, que era o nosso auge, era o nosso objetivo maior. Por isso, eu digo a vocês, atletas, sejam bem-vindos. Aproveitem esses Jogos como se fossem o último de vocês. Pode ser que ano que vem vocês não estejam aqui. Esse é um momento único e especial na carreira, na vida esportiva de cada um de vocês. É a partir dele, desse momento, que trarão muitas lembranças e que ficaram marcados na vida de vocês como atletas e como alunos de uma instituição federal. Sejam bem-vindos. 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 A CIDADE NO BRASIL